rapaz, vou tentar salvar a cabeça de impressão da Canon pra quem já acompanha o nosso canal aí, tá vendo a saga aí, tá difícil mas eu vou tentar mesmo, vou até o fim aqui, tá? vamos lá, deixa eu aproximar um pouco mais a câmera aí tô com medo até mesmo de molhar a câmera, porque olha o negócio espirra bonito mesmo, hein? ficou bem escura aí a imagem mas eu acho que vai dar pra enxergar mais ou menos aí o trabalho ó, cabeça de impressão, certo? o que eu fiz aqui, ó eu tô usando um fluido, tá? que eu comprei pelo Mercado Livre lá, disse que serve pra fazer esse tipo de limpeza cleaning, fluindo e tal, beleza o que eu vou fazer aqui? eu vou utilizar seringa eu vou tentar fazer, desentupir essa cabeça o que acontece? a hora que você aperta aqui, ó deixa eu ver se essa seringa tá boa nossa, tá dura dessa vez eu tô usando luvinha pra não sujar olha só vamos ver se a seringa encaixa aqui é não deu pressão, precisa dar pressão do tubinho lá de daquele de soro, né? de hospital vou encaixar aqui na seringa, ó pra ver se dá pressão na ponta lá vamos ver se encaixa aqui agora é, encaixou mas não deu a pressão que eu esperava, tá? ó, puxou tô com um ar dentro da seringa vamos ver se ele vai espirrar olha lá, ó, começou a sair uma borra aí em teoria, a hora que eu colocar o líquido ele vai ter que espirrar o líquido pra fora tipo um esguicho vamos ver se eu consigo fazer isso sem sujar sem me sujar sem sujar a câmera é meio difícil, hein? mas vamos ver aí quem sabe dá certo de salvar essa cabeça de impressão ó tô apertando bem forte a seringa, tá? deixei de molho alguns minutos ó, puxei de volta pra não espirrar na hora de tirar a seringa e mesmo assim espirrou, você viu? vamos ver se eu consigo de novo ó, tá saindo um jato mais bonito agora, hein? será que vai funcionar? vamos torcer aí, hein? tudo isso porque eu usei tinta paralela, cara rapaz, não faz isso com a sua impressora, tá? não adianta não compensa é um crime que não compensa ó, tirei aqui o que que eu vou fazer? eu vou descartar esse líquido e vou trocar vou colocar o líquido novo lá pra ver se funciona rapaz, mas tem pernilongo onde eu estou aqui, viu? ó, eu vou resgatar esse líquido vou jogar com a seringa mesmo só pra não tentar não fazer tanta bagunça aqui na nossa bancada só pra ver se eu has de seringa ó ii ó ii 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 Já se inscreve aí no nosso canal pra ficar por dentro das novidades, beleza? Deixa eu fazer uma limpeza aqui com o papel, pra tirar o excesso de tinta preta aqui. Vê se não fica nem uma sujeira aqui, pra gente não correr o ritmo de mandar de volta pro nosso reservatório lá. O papel usa bastante. Eu não costumo usar tecido, tá? Porque o tecido você fica com dó de usar aí, e o papel não dá dó não. O papel você usa à vontade mesmo. Ó. Quer ver? Eu vou jogar um pouquinho do fluido aqui, vocês vão ver que ele solta bem a tinta aí, ó. Deixa aberto, já. É, ficou bom. Vamos lá? Mais um pouquinho aqui, ó. O que que eu vou fazer? Mergulhar. Olha lá. Deixa ele soltar bem aí. Deixa eu limpar a seringa, ó. Olha, tem um monte de partículas se soltando, ó. Pode ser que esteja limpando aí o nosso... Vamos lá, de novo. Bastante pressão. Travou, hein? Vou puxar de volta, que eu acho que vai espirrar na hora que eu soltar aqui agora. É, não espirrou, felizmente. Eu vou limpar ele até fazer o possível para o fluido sair. Sai só fluido, sem tinta preta, tá? Que eu quero deixar ele limpo por dentro, totalmente limpo. Torcer para salvar esse cartucho, né? Vamos ver o que vai acontecer. Ele tá travado, ó. Nossa, mãe! Não sai, cara! Vocês não têm noção da força que eu estou fazendo aqui. Rapaz! Rapaz! É, eu acho que eu vou deixar ele de molho. Eu vou inserir bastante líquido limpo aí. Eu vou deixar ele de molho. É, se bem que a seringa também já endureceu, já. Vou trocar a seringa aqui. Isso aqui eu vou jogar fora. Descartada. Passar um papel pra ver o que acontece. Passar um papel pra ver o que acontece. rapaz, hein será que vai dar certo? ó, vou tirar ela aqui de novo o cartucho, deixa aí a cabeça de impressão, né vou fazer a limpeza novamente aqui pra colocar líquido novo um novo fluido em teoria é assim que faz a limpeza, tá? na prática mesmo aqui não é uma assistência de impressora a gente tá só tentando mesmo salvar aí mas difícil, hein tá bem durinho o negócio de sair aí deixa eu usar esse papel aqui agora ó mas esse é o procedimento, ok? depois tem que secar bem a cabeça de impressão pra não queimar ela, tá? mas uma coisa é fato realmente ela está obstruída essa cabeça de impressão porque quando ela tá boa você aperta e sai o esguicho hum, rapaz, eu usei demais agora, hein eu vou descartar esse agora deixa eu ver aqui vou descartar uma tampinha aqui pra não perder ficou ruim a cilindra, viu? ficou péssimo, pra dizer a verdade ó vou deixar ela aí agora mergulhado nessa solução ah, vou tentar inserir um pouco lá dentro, né pra deixar ela cortar um pedacinho da mangueira bom, você tá vendo aí que é um vídeo sem cortes, né mostra tudo mesmo sem chororô, hein opa agora eu cortei bem pequenininha a mangueira aqui, ó pra não ficar espaço pra espirrar, tá bom? pra ficar um contato bem próximo do bico da acho que eu fiz cagada só cortar maior depois cortar no talo eu acho que o fluido faz a seringa travar, cara desconfio, né aqui, olha ficou duro, hein vamos lá só vou inserir um tanto aqui agora e vou deixar de molho e o procedimento é esse aí vou deixar aqui assim agora pelo menos uma hora, hein mais tarde eu vou voltar aqui só pra tentar fazer funcionar esse cartucho beleza? gostou do vídeo aí? dá um joinha se inscreve no nosso canal mas esse é o procedimento, tá bom? tem que apertar e precisa sair livre o jato de tinta lá não adianta se sair a borra aí, ó pode tratar de movimentar bem aí, ó beleza? até o próximo e valeu!